Então, hoje a gente vai fazer um álcool em gel caseiro e vamos utilizar apenas dois ingredientes. Nós vamos utilizar 500 ml de álcool, pode ser qualquer tipo, pode ser 96, pode ser 70, qualquer tipo e de qualquer marca também. E vamos usar também o gel fixador de cabelo. Então vamos lá? A gente vai precisar de 6 colheres de sopa, dessa daqui, do gel fixador. 4, 5 litros de sopa de gel. Agora nós vamos colocar o álcool aos poucos e ir mexendo. Se precisar, se vocês gostarem de uma coisa mais durinha, a gente vai mexendo até chegar na consistência ideal. Na medida que vocês vão mexendo, ele vai ficando assim, ó. E quando vocês colocarem o álcool, que ele fica dessa cor e sem consistência, tá? É porque vai incorporando aos poucos. E você tem que ter paciência pra poder a receita dar certo, tá bom? Mas se vocês gostam da consistência de farmácia mesmo, daqueles álcool que nós compramos, aí vocês vão colocando aos pouquinhos. E você só vai colocar mais um pouquinho depois que esse líquido aqui estiver transparente. A nossa consistência ficou assim, e nós utilizamos 8 colheres, 8 colheres de gel, porque nós queríamos uma consistência mais durinha. Agora a gente vai colocar, vai transferir para um frasco, para poder ser utilizado. Aqui já está pronto para ser utilizado. Vamos colocar no frasco. Um frasco assim, com um frasco de sabonete líquido, certo? Daqueles que a gente compra em revista ou até em supermercado mesmo. Deu 500 ml, viu gente? Nós não mostramos aqui, mas deu 500 ml. Esse aqui é o resultado do nosso alquim gel caseiro. Muito cheiroso e eficaz contra os vírus. Vamos ver como está o resultado final. Igual ao de farmácia. O importante é que você sempre higienize entre os dedos, do jeitinho que os médicos ensinam, certo? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos essa ótima ideia, essa grande ideia. Um super beijo, tchau!